O coronel Muammar Gaddafi, de 68 anos, no poder a 42, fez uma breve aparição na televisão estatal Líbia para atacar a mídia ocidental. Se não fosse pela chuva, estaria com esses jovens na Praça Verde. Isto é simplesmente para provar que estou em Trípoli e não fugir para a Venezuela, como alegam os meios de comunicação.